Oi, oi, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer pra vocês um vlog que hoje eu vou levar as princesas pro São João! Isso aí! A gente vai ir pra festinha de São João delas, a comemoração, né? Viu a empolgação aí? Tá um tempo de chuva, mas pensa nas crianças que tá empolgadas, gente. E aí eu já vou começar aqui, vou dar um banho nelas mais cedo e vou já adiantando porque vai ser três e meia e agora já é uma hora mais ou menos. E aí tem que dar uma adiantada, senão não dá até que fazer tudo direitinho. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, o vlog direitinho, arrumando o cabelinho delas. E inscreve no canal! Ah, depois de um pedido desse não dá pra negar, né, gente? Se inscreve aí no canal que o Sofia tá pedindo, tá bom? Então, bora pra mais. Gente, já adiantei o banho das meninas, não mostrei porque, né, nem gosto de tá mostrando elas tomando banho e tal. Mas agora eu já vou adiantar o cabelo, tá? Vou ajeitar o cabelo delas ali, tudo direitinho. Vestir uma roupinha nelas assim, mais velhinha, porque senão ela suja. Você sabe como é que criança é, né? E aí eu só vou vestir elas já próximo da gente ir. Aí eu vou pedir o cabelinho delas, fazer um fenteado ali e vou gravar pra vocês. Então, bora, né? E aí eu vou pedir a roupa, né, gente? I can see that, that you miss me Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right We'll find the remedy Or would you stay with me now? Till the morning light Till the morning light Till the morning light Maybe I'm just too weak Maybe I'm just afraid of being alone Well, I don't care Cause right now I feel the love That we said we would burn Oh, I know that you feel it too I know that I told you we're over This word that I'm sober Just listen, I miss you And I know that I said all these things But now when you're with her I can see that, that you miss me Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight? We could do this right We'll find the remedy Or would you stay with me? Till the morning light Stay till the morning light Gente, arrumei minhas meninas Mas a filha da minha tia também tá aqui, né? E aí eu tô pensando Porque ela viu arrumando minhas meninas E eu tô com dó, sabe? Aí eu vou arrumar ela também Porque não sei se minha tia vai chegar Assim, há bastante tempo Aí eu já vou troçar o cabelinho dela também E já vou dar um banhozinho nela também Eu vou tomar banho e já dou banho nela Aí depois eu vou continuar o vídeo Arrumando o cabelinho dela E me arrumando também, tá bom? Então, vamos lá I know that I told you were over I swear that I'm sober Just listen, I miss you And I know that I said all these things But now when you're with her I can see that That you miss me I get so caught up in the middle Thinking of drowning in those blue eyes I'm losing sight cause I am falling I'm so deep down Deep down And it's not a lie That I die I can't hide What this is Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark Oh, oh, I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark Oh, oh Yeah, I can carry all that you've got Too heavy hearts is not a lie I will put out all of the fire We stumble and fall And it's not a lie That I die I can't hide I want this in you Oh, oh Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark Oh, oh I'll be your light I'll be your light I'll be your light If it gets too dark Oh, oh, oh I'll be your light Oh, oh I'll be your light Oh, oh I'll be your light Oh, oh If it gets too dark Oh, oh I am running for you I am running for you I am running for you Oh, oh If it gets too dark Oh, oh Oh, oh I'll be your light Oh, oh I'll be your light I'll be your light Oh, oh 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 I'll be your light Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.